Pessoal, vamos falar de uma iniciativa que eu acho muito legal, que é a adoção de áreas de preservação por empresas na Amazônia. Essa notícia foi sugerida pelo Corobeinique. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, essa iniciativa é algo que é muito mais próximo do ideal libertário para a preservação ambiental do que as outras iniciativas similares. Me parece uma coisa muito alinhada e muito interessante mesmo. Então, é lógico, embora a gente tenha consciência que isso daqui não tem nada a ver com libertarianismo, isso aqui continua o Estado tendo a propriedade da terra e coisa e tal, não deixa de ser uma iniciativa no sentido correto. Qual que é a ideia? O governo federal listou uma série de áreas na Amazônia que estão disponíveis para adoção por empresas privadas que queiram cuidar da região. Então, veja, isso não é uma aquisição de propriedade. A empresa garante o direito por uma quantia, um valor que, se não me engano, é 10 euros por hectare. Ele fala aqui em algum momento. Mas é alguma coisa assim, é 10 euros por hectare ou 5 euros por hectare. Está aqui, olha. A adoção é de 50 ou 10 euros por hectare de terra por um ano. Então, a empresa paga esse valor para adotar a terra e, a partir daí, ela tem um ano que ela pode fazer as atividades que ela julgar interessantes para preservar a área, pode usar aquilo como uma propaganda dela mesmo para preservação da Amazônia, mostrando como elas estão comprometidas com isso. E esse valor que é pago para preservação, evidentemente, para adoção, também reverte para o Instituto Chico Mendes, também para o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, isso, de certa forma, será usado para preservação de outras áreas também. Então, não é o dinheiro que é colocado nisso daí, é todo usado para preservação. Mas você sabe, a grande vantagem aqui é realmente a empresa ter a possibilidade de ela determinar a forma de atuação naquela área. Ela fazer ações para preservar a área, replantar, evitar invasões e coisa e tal, porque a gente sabe a história, né? O governo, a única função do governo é roubar dinheiro. Essa é a única função do governo. Não tem nenhuma outra função que o governo faça que não seja roubar dinheiro. Então, quando você simplesmente doa dinheiro para a preservação ou paga impostos para a preservação ambiental, ou faz coisa, ou você entrega essa responsabilidade na mão do governo, o que acontece é que essa coisa não vai ser feita, né? Ou vai ser feita muito nas coxas, só para dizer que fez alguma coisa, e, no final das contas, tudo se perde. Você tendo a iniciativa privada que tem interesse em mostrar isso como algo positivo, como ela está realmente interessada no meio ambiente, está querendo, de fato, preservar a Amazônia, sair do discurso, né? Porque discurso é muito fácil, né? Falar que quer preservar é lindo. Agora, bota dinheiro aí. Cadê a sua grana para efetivamente preservar alguma coisa? E não vem com esse papo de doar dinheiro para a ONG. Que ONG, meu amigo? Se tem alguém que consegue roubar mais do que o governo federal, é ONG, viu? Essas ONG que tem ainda mais Greenpeace, WWF. Cara, isso é tudo esquema, meu amigo. Esse pessoal ganha uma grana em cima dos otários que dá dinheiro para eles. Então, aqui, você dá uma grana para o governo. Já teve algumas áreas adotadas. Então, essas aqui são as unidades que já foram adotadas por alguma empresa. Então, por exemplo, a Arié, Arié significa Área de Interesse Ecológico de Javari, Buriti, no Amazonas, foi adotada pela Coca-Cola. A Coca-Cola pagou R$ 658 mil. E aí, ela fica responsável por um ano por cuidar dessa área e coisa e tal. A Resex, Reserva Extrativista da Marinha Cunarana, espero que eu tenha falado correto, foi adotada pela MRV Engenharia. Uma coisa importante, Reserva Extrativista significa que as pessoas que moram naquela região, elas podem explorar comercialmente os recursos que tem ali. É importante notar que a empresa não ganha esse direito quando ela toma conta da área. Ou seja, o objetivo dela é proteger a natureza, é o interesse ecológico. Mas, lógico, isso aí tem essa área, Resex, Reserva Extrativista. Então, tem ali pessoas que trabalham na área. Mas são comunidades locais. Aqui tem outra aqui do Quilombo Flexal, no Maranhão, que foi adotada pela Heineken. A ARIEC, de novo, área de interesse ecológico do Seringal da Nova Esperança, no Acre. Adotada pela cooperativa agroindustrial Coplana. Enfim, tem várias aqui que já foram adotadas por várias empresas. Eu acho que a maior é essa daqui, a Resex, do Lago de Cunhã, em Rondônia, que foi adotada pelo Carrefour por 3,8 milhões de reais. É uma coisa que eu falo que faz sentido. Essas empresas estão, de fato, demonstrando interesse para a preservação. Estão saindo do meramente, da palavra fácil, do blá, 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 de dizer que se interessa pelo meio ambiente, para fazer alguma coisa de fato. Estão assumindo a proteção dessas áreas. Mas tem outras áreas aqui. Então, aqui, tem outras áreas aqui. Parna é Parque Nacional Montanhas Tumucumani, Tumucumaki, no Amapá. É a mais cara de todas, a maior de todas. Então, a Estação Ecológica da Terra do Meio, Parque Nacional do Jaú, Parque Nacional do Pico da Neblina, Área de Proteção Ambiental do Tapajós, Flona. Vamos ver o que é Flona. Floresta Nacional. Então, Flona é a Floresta Nacional do Amazonas. Deve ser uma região, não deve ser toda a Floresta do Amazonas aqui, eu imagino. Parque Nacional de Mapinguari. Flona, Floresta Nacional do Iquiri, do Jamantin. Jamantin. Caramba. Enfim, tem um monte aqui. Um monte de reserva biológica, reserva extrativista, Flona. Tem um monte deles aqui para você adotar, se você quiser. Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa individual, pode ser um grupo de pessoas se associando, uma ONG, esse tipo de coisa. Mas fique tranquilo que não corre o risco de ninguém, nenhuma ONG se interessar nisso, porque você sabe que papo de ONG é só mesmo para arrecadar dinheiro, né? Então, aqui ela está na mesma situação do governo. O positivo disso daqui é justamente o governo aceitar esse tipo de coisa, porque, tipicamente, o Estado adora tomar para si responsabilidades, que ele não vai resolver a coisa, mas vai lucrar em cima daquilo, em cima de cobrar impostos para dizer que resolve aquele problema. Aqui eles estão fazendo o certo, eles estão deixando empresas cuidar da coisa. É a forma melhor para isso? Não. A forma melhor para isso é propriedade privada. É vender essas áreas todas para pessoas particulares, que aí vão ter cada um o seu interesse. Então, certamente, vai ter muita gente que vai comprar a área na Amazônia com interesse de manter ali a preservação da floresta. É o interesse das pessoas isso. Até porque o solo ali não é tão forte assim, não é um solo tão positivo. Então, não tem por que explorar, derrubar a mata, isso faz pouco sentido. No final das contas, propriedade privada é o que resolve a preservação ambiental. Essa ideia de que governo faz preservação é errada. Todo governo só faz besteira quando se mete a fazer preservação ambiental, principalmente governos socialistas. É só ver a história, as tragédias lá do Mar de Aral, dos lagos radioativos da União Soviética. É só ver isso. Quando o governo socialista se mete a preservar o ambiente, meu amigo, sai de baixo. É aí que o ambiente acaba mesmo. A melhor maneira de preservar o ambiente é isso. É propriedade privada. Vende a porcaria da Amazônia inteira para quem quiser comprar. A Amazônia não é dos brasileiros, não é do governo brasileiro. É de quem tem propriedade privada na Amazônia. Cada um é proprietário do pedaço que tiver. Assim que se resolve esse tipo de problema ambiental. As pessoas, naturalmente, vão ter incentivo para manter a área preservada, porque isso gera valor. E se não gerar valor, então por que manter a área preservada no final das contas? Essa é a questão. O mercado sempre resolve a coisa pelo que gera mais valor para a sociedade. Não tem erro. Deixa na mão do mercado que ele resolve. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.